Isso aí pessoal, boa tarde, boa tarde, 16 e 16, é, 16 e 16, 31 graus, olha a hora que é, hein, 16 e 16, onde é que estamos? Estamos aqui em Ibó, na Bahia, extremo norte aqui da Bahia, beleza, chegando então no Ibó, é, desde aquela hora que eu saí lá de Euclides da Cunha, que eu parei pra almoçar, eu não parei ainda, viu, mas falta pouco pra gente chegar no posto pra fazer o pernoite, mas precisamos passar aqui o Ibó. É gente, a pista de Euclides da Cunha até um pedaço ali tá bem ruim, aí tem obra, muita obra na pista, mas tá andando, e grande parte ali tá bom, viu, se ela tivesse pista ruim, olha, essa hora eu não ia nem tá aqui ainda, Ibó. Tá ficando bom, se ela tivesse boa, é, desde Feiro de Santana, nossa, já tinha passado aqui muito tempo. Ibó, na Bahia, é. Posto, ponte do Ibó. Posto, ponte do Ibó. O ponto do I-BOK é esquerda Isso aí gente, vamos deixar então o estado da Bahia Passar aqui a ponte do rio São Francisco Deixamos então o estado da Bahia E agora estamos em Pernambuco Estado de Pernambuco gente Já passamos então, vamos lá, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Bahia e agora Pernambuco Ainda falta o Ceará né, depois ainda Beleza, estamos aqui então em Ibó, Pernambuco Ibó da Bahia, ficou pra trás, agora Ibó, Pernambuco KM91 da BR-116 Ela zerou ali né, e agora Vamos até o Pena Forte aí Uma quilometragem agora Acho que descendente de novo né Quero ver se eu levo vocês até ali o Trevo do Ibó O famoso Trevo do Ibó Bem vindo a Pernambuco Tchau, 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 tchau Vamos lá. Vamos lá, bode. Nossa, cabra. Cabra, bode. Pra mim, bode tem chifre. A cabra não tem. Acho que cabra. Se eu tiver errado, alguém me corrige. Mas acho que é assim. Fica lá, não ganha não. Deixa o buzino antes, pessoal. Porque o bicho se atenta, né? Se ele for atravessar, ele vai atravessar daí. E aí, se eu for atravessar.